Música Fala pessoal, aqui quem está falando a Unio Desculpa aí por lá pegar rasas, mas vamos lá Esse tutorial simplesmente vai ser de como fazer um tutorial Bom, primeiro vocês vão precisar do Camtasia Studio 7 Ou algum outro, eu não recomendo outro programa só para gravar tela Agora para gravar jogos vocês usam o FAT O FAT eu vou estar fazendo outro vídeo, para divulgar bota na descrição do vídeo, ok? Então vamos abrir aqui o navegador Vamos no baixo aqui O baixo aqui dá um outro jogo É, Camtasia Qual é o O que é o Camtasia que aparece? E já apareceu o Camtasia Studio 7 Bom, vocês clicam aqui nesse nomezinha Clique para baixar Vai abrir essa outra páginazinha aqui, deixa eu fechar E se o download não começar, você cancela O meu, já começou, mas eu já tenho, não vou baixar, tá? Aí vocês procuram um vídeo no YouTube de como instalar o Camtasia Studio 7, né? Então vamos lá Agora eu vou mostrar essa interface dele Por exemplo Aqui é para você terminar de gravar o vídeo e não gostou dele, deleta Aqui é onde você obviamente vai parar o vídeo e aqui é para pausar Ou então você pode parar no F10 e pausar no F9 Aí é a sua escolha Ele quer alguns efeitos, deixa eu dar uma olhada aqui Não dá para acessar as opções porque eu estou gravando Mas você deixa clicar nessa marquinha aqui Use, move alguma coisa, clique, sei lá o que Aqui são as animações Eu não sei mexer muito bem nessa parte, mas Bom Como vocês devem estar vendo O meu mouse deve ter mudado É o efeito daqui Vocês clicam no efeito e vai, sei lá Vou pausar aqui e ver se dá para abrir Pera aí Né? Não dá para abrir, né? E Bom Esse é bar Depois você até está aqui para gravar Quando instala ele vai aparecer esse aqui O Cantar de Estúdio para você editar os seus vídeos E aqui é para gravar Você dá dois cliques aqui e abre para gravar E aqui é para editar o vídeo Deixa eu ver se dá para abrir esse Ah, meu PC está lag Uma coisa ruim do Cantar é que ele deixa o PC lag É horrível isso, mas Vamos fazer o que, né? Ele é o melhor que tem para gravar o ar para o meu PC Porque, além de tudo isso, ele salva até em HD, né? Bom, esse vídeo aqui sempre aparece o Face Esse aqui também sim vai aparecer Mas se você não quiser que apareça, aperta aqui Eu deixo para aparecer Porque é o original dele E aqui tem umas coisas Vai ter várias coisas Livraria As coisas assim aqui, ó Letras para colocar E daí você vê no YouTube Como editar um vídeo pelo Cantar, né? E foi só um tutorial Quatro minutos somente Bem simples Só para demonstrar onde baixar E usar essa interface aqui Muito complicada Para não dizer ao contrário E é isso aí É só mais um vídeo de DK Produções E até logo